Olá pessoal, tudo bem com vocês? Que tal conhecer mais uma modalidade olímpica? Hoje vou falar sobre o tiro com arco. O tiro com arco surgiu há muito, muito tempo. Na antiguidade, os homens utilizavam o arco e a flecha como instrumentos de caça e armamento de guerra. Naquela época, essa prática era utilizada como necessidade. Hoje em dia, o tiro com arco se tornou uma modalidade esportiva cheia de regras. Então, é importante entender que nos dias de hoje, o tiro com arco é uma modalidade esportiva que não tem mais os mesmos objetivos que tinha antigamente. O objetivo do tiro com arco é acertar um alvo para ganhar pontos. Quanto mais próximo do centro do alvo o atleta acertar, mais pontos ele ganha. As provas podem ser individuais ou em grupo, composto por três arqueiros. Vence o atleta ou grupo que acumular mais pontos ao final da competição. Muito legal, não é mesmo? O tiro com arco é uma modalidade esportiva que exige muita precisão. Então, o que acha de realizar uma atividade para treinar a precisão? Primeiro, chame um adulto para te ajudar a achar um local com espaço e também para organizar os materiais que vamos usar. Vamos precisar de quatro tampinhas de garrafa, fita adesiva ou giz e uma mesa. Um alvo deverá ser desenhado na mesa com a fita adesiva ou no chão, usando o giz, caso um adulto autorize. Com a fita adesiva, desenhe em uma das extremidades da mesa três quadrados, um dentro do outro. Conforme for desenhando, vá diminuindo o tamanho dos quadrados de dentro. Esses quadrados formarão o nosso alvo. Lembrando que, se for usar o giz, desenhe o alvo no chão da mesma forma. Cada quadrado terá uma pontuação diferente. O maior valerá um ponto, o médio dois pontos e o menor três pontos. O objetivo da atividade é deslizar as tampinhas pela mesa e tentar acertar o alvo para pontuar. Assim como no tiro com arco, quanto mais próximo do centro do alvo você acertar, maior será a sua pontuação. Importante! Se uma tampinha empurrar a outra, valerá a pontuação da posição final da tampinha. Posicione-se na outra extremidade da mesa com as quatro tampinhas. Você irá deslizar uma tampinha de cada vez, então deixe as outras de lado, sobre a mesa. Ah, mas para cada tampinha que você acertar no alvo, os pontos serão somados, ok? Agora, vou iniciar a atividade. Vamos ver quantos pontos eu vou conseguir fazer? Agora, é a sua vez. Tente fazer o maior número de pontos possíveis. Depois que você jogar, chame alguém para competir com você. Por hoje é só. Continue se divertindo e até a próxima!